E mais uma vez a nossa equipe de reportagem está aqui em Santa Rita do Araguaia a cerca de 300 metros aqui está a divisa com o estado de Mato Grosso e nesse momento você vê aqui a BR-364 totalmente liberada, desobstruída a gente conversou com as pessoas que estão à frente dessa manifestação e de acordo com eles houve uma ordem para que não acontecesse mais o bloqueio tanto é que a Polícia Rodoviária Federal está aqui nesse momento para garantir a não obstrução da rodovia Essas pessoas vão continuar por aqui, porém, sem obstruir a pista sem fechar a BR-364 aqui bem na entrada do estado de Mato Grosso Só lembrando que este é o terceiro dia de mobilização aqui em Santa Rita do Araguaia e o movimento está praticamente chegando ao seu final O tráfico está fluindo, os colaboradores que estavam aqui é muito fácil fazer frente no negócio, falar que faz frente difícil é assumir aquilo ali e arrastar a responsabilidade para o seu peito A BR-364 está aqui desde ontem, meio-dia 96% foram embora o pátio está limpo de caminhão mas não pode segurar o motorista é o manifesto ordeiro eu não estou aqui para segurar ninguém nem eu nem ninguém que está aqui agora nesse exato momento, não é contra 10 pessoas aqui não tem um motorista aqui da cidade entendeu? quem está segurando sequer é o motorista de caminhão lógico, muitos vêm participar, vêm entendeu? Bastante vêm só que na nossa cidade hoje nós temos mais de 40 motoristas de caminhão mais de 35 donos de caminhão mais de 60 motoristas é justo a sociedade ter que fazer isso? só a sociedade? não é justo agradeço a sociedade Santa Rita e Saragones que colaboraram com isso aqui muito obrigado que Deus abençoe todos vocês foi igual a última vez graças a Deus tinha muita doação disso aí entendeu? agradeço os motoristas que participaram estamos aqui estamos aguardando o pronunciamento do presidente para ver o que vai ser a decisão vai ser tomada e aqueles patriotas que ainda tiver um sanguinho, a vontade, a vontade dando o coração quiser vir para cá nós vamos ficar aqui aqui não vamos bloquear ninguém entendeu? aquele que quiser vir, venha agora aquele que fica no WhatsApp parabéns para você, viu irmão? o futuro da sua família depende de você nesse momento o trânsito está liberado aqui existe a possibilidade de um novo fechamento? não, não tem como fechar entendeu? como a PRF ainda não consegue trancar não tem que fazer convidar o motorista participar com nós entendeu? aí vai ter vai ter nosso diálogo com o cara agora dois, três só que sabem conversar eu estou louco entendeu? dois dias conversa com um, conversa com outro sol quente eu não consigo mais estar lá falando com o cara precisava da pessoa que soubesse conversar soubesse convidar o cara arrastar o cara para nós para que? o cara participar com a gente que fosse duas horas, três horas já sortia efeito entendeu? só que é difícil, irmão mexer com o ser humano é complicado o manifesto não vai continuar aqui até o pronunciamento do presidente dependendo do que ele fala lá continua aqui entendeu? deu uma folguinha? segura deu uma folguinha? vamos segurar entendeu? não podemos prender o cara entendeu? só que nós vamos continuar aqui a questão é assim se tivesse alguém que colaborasse isso aqui estava tudo do mesmo jeito mas não tem sociedade é fraca entendeu? sociedade é muito de falar brasileiro é desse defeito fala muito e faz pouco é muito de falar